Confiamos nesse Jesus, que é maravilhoso, que Ele é maravilhoso, poderoso, justo, que é a nós. Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Jesus, salvador, outro igual não há. Todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há. Deus, salvador, outro igual não há. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Deus, salvador, outro igual não há, todos os dias. Ele é digno, digno é o Senhor, eu elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus volteu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digo, é o Senhor, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, Jesus. Louvou 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 ao Rei, Jesus. Obrigado.